Oi, oi galera do canal, tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é uma produção de crochê maravilhosa, então espero que vocês gostem. Não esqueçam, gente, se inscrevam no canal, estamos rumo a um milhão de inscritos, então se inscrevam, deixem sempre seu like para ajudar ainda mais o nosso engajamento. Lembrando que todos os produtos usados aqui no meu ateliê, no meu canal do YouTube, são qualidade da Barbante Soberano. Então segue a Barbante Soberano lá no Instagram e o contato da fábrica também está na descrição do vídeo. E para você que quer adquirir e receber na comodidade da sua casa, a Rosearte Aviamentos teve reposição de Barbante Eco Brasil ontem à tarde, tá? Então corre lá na descrição do vídeo, pegue o contato da Rosearte Aviamentos, chama eles no WhatsApp, comprem os Barbantes de vocês agora para as festividades de final de ano. Tá bom, gente? Então não esqueçam de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Então bora lá! Então, pessoal, assim, eu separei aqui as duas cores principais que eu usei nas minhas peças de hoje e separei esse metálico aqui branco com brilho ouro, tá? Porém, eu não utilizei o branco com brilho ouro na minha peça, eu utilizei o preto com brilho prata, tá? Mas também da Eco Brasil, certo? Mas era só um restinho que eu tinha, então acabou que eu utilizei tudo, ficou só o cone vazio. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês, ó, os metálicos do Eco Brasil. Atualmente eu tenho em casa só branco com brilho ouro e o cru com brilho prata. Mas assim, gente, são cores que são perfeitas para o final de ano. Tem vermelho, gente, tem verde com brilho, né? Então, se vocês têm acesso a esses materiais, eu já estou começando já a comprar para mim, porque são coisas que eu vou precisar para fazer peças natalinas, tá? Então, cada novelo desse metálico do Eco Brasil, ele é um tex 900, um ordem 6 e vem 400 metros, tá? Rende muito, gente, rende muito, muito, muito. Então, na peça de hoje eu usei o preto do metálico com brilho prata, soberano cru e o ultravioleta, que é a cor 40, tá? No fio 6, tá, gente? Eu fiz essas minhas peças inspiradas no trabalho da Loren, do ateliê Loren Crochê, tá? Então, muito obrigada, Loren, porque se não fosse você com as suas inspirações, hoje eu não teria feito a combinação de cor perfeita que eu fiz. Então, assim, gente, tem dia que a gente acorda e a gente está sem inspiração, até mesmo eu. Então, hoje eu me inspirei no trabalho de outra amiga para estar fazendo a minha produção de pronta entrega de hoje, tá? Então, muito obrigada aí, Loren. Quem não conhece o canal da Loren, dá uma passadinha lá, ateliê Loren Crochê, tá bom? Então, bora lá ver o que eu produzi usando essa cor ultravioleta maravilhosa. Então, pessoal, a peça que eu produzi hoje, tem videoaula aqui no canal, é o tapete flor de maracujá, tá? Então, eu fiz o tapete, olha que combinação de cor linda, gente, maravilhosa. Como eu falei para vocês, eu me inspirei no trabalho da Loren Crochê para fazer essa peça hoje para vocês. Deixa eu dar uma afastadinha aqui para vocês verem a peça por completo, tá? Então, aqui eu fiz o tapete flor de maracujá, que é um grande sucesso na nossa plataforma do YouTube, tá? Também os quadradinhos, na mesma um barbante que eu utilizei na confecção da peça, certo? Soberano cru e o preto metalizado, que eu falei para vocês que eu ia utilizar, tá? E assim, pessoal, olha que lindeza que ficou essa combinação de cor nesse bico, gente, maravilhoso. E hoje eu troquei as etiquetas, gente, eu resolvi colocar uma etiqueta em MDF também, ó, que é uma coisa bem rústica. Essas etiquetas também em MDF eu faço lá na Malagabi, tá? O contato da Malagabi oficial está na descrição do vídeo para vocês. Eles fazem etiqueta em corino, acrílico, MDF, também tem chaveiro, carimbo, tem muita coisa lá, tá, meninas? E o preço é muito bom, o atendimento é super rápido também, tá? Então, eu fiz aqui o meu tapete igual está na minha videoaula. Usei o Soberano cru, o verde mesclado, que é o BZ48, e o ultravioleta. No acabamento e na última carreira de ponto alto, eu utilizei o Eco Brasil metálico preto com brilho prata, tá? Lembrando que era sobra de material. E o meu trabalho, gente, eu vou tentar medir para mostrar para vocês ele por completo, né? Tomara que hoje o tripé esteja em uma altura suficiente boa aí. Então, da ponta lá até aqui, ó, ele mediu 75 centímetros de comprimento, tá, meninas? Pode ser que seja um pouco menor na sua tensão de ponto. Mas se você preferir, você pode estar fazendo no fio 8, tá? Aí, no fio 8, ele vai ficar bem grandão também, tá bom? E de largura, lá, lá. A largura dele... Olha lá, da pontinha até aqui, 53 centímetros de comprimento, tá? Então, é uma peça com tamanho maravilhoso. Então, eu fiz o tapete pela videoaula. Lembrando, gente, tem todas as videoaulas desse trabalho aqui no canal do YouTube, tá? No meu canal, chama-se Jogo de Banheiro Flor de Maracujá. No continuação a nossas peças de hoje, ó, eu trago também agora a tampa do vaso, ó, para compor um kit de lavabo Flor de Maracujá. E prestem um pouco atenção, ó, vocês não... Eu acho que vocês nunca repararam. Mas a minha tampa, ela tem a mesma quantidade de carreiras que os tapetes. Cinco de cru e cinco de ultravioleta, ou da cor que eu esteja trabalhando. Mas como que eu consigo deixar ela tão menor na largura, ó, quanto o do tapete? Porque quando eu vou fazer a tampa, gente, eu aperto bem o meu ponto, tá? Pra quê? Pra ficar, assim, mais justinho, mais durinho o meu trabalho. E menor a tampa. E ficar com a mesma quantidade de carreiras, tá? Então, a tampa do vaso Flor de Maracujá com dois squares igual tá aqui. Tem a videoaula dela completinha. Ó, fiz a redinha na mesma cor que eu usei o tapete, que é ultravioleta da Eco Brasil. Tá? Então, fiz hoje duas pecinhas. E pra fazer essas peças, como eu falei pra vocês, eu me inspirei no trabalho da artesã, a Lorem, do canal Ateliê Lorem Crochê, gente. Achei linda essa combinação de cor que ela fez uns dias atrás. E eu resolvi trazer aqui pra mostrar pra vocês, tá? Agora, a gente vai ver quanto pesa cada peça dessa daqui. Eu já vou falar exatamente quanto que eu gastei de cada cor, de cada material. Não esqueçam, deixem o like de vocês. Então, gente, agora a gente vai tá pesando. Vou ligar minha balança. Já peguei um potinho. Coloca sobre a balança, tá? Zera a balança. Coloca o potinho e zera novamente, ó. Ficou negativado o pote pra vocês, tá? Vou pegar aqui, então, a minha tampinha, tá? Pra tá pesando. Ó, a tampa me pesou 314 gramas. 314, tá? Vou tirar ela aqui um pouquinho, porque eu quero pesar agora o tapete pra vocês. Então, bora lá pesar o tapete. Ó, 370 gramas, tá? Mas com o tampo do vaso, ó, 683 gramas ao todo. Eu gastei nessa peça, já contando que tem etiqueta ali em MDF. Mas a etiqueta não pesa muito. Então, assim, gente, a quantidade de material gás nas duas peças é uma quantidade muito boa, tendo em vista, que é um trabalho, que esse bico, gente, ele é magnífico, tá? Em qualquer coisa que você colocar esse bico, vai ficar perfeito, gente. Porque ele é maravilhoso, tá? Amigas do print de plantão, eu vou colocar eles aqui no piso pra gente tratar a quantidade de material. Prontinho, minhas amigas do print de plantão, que amam print. Já coloquei no piso, tá? Não vou estar colocando minhas mãos pra não atrapalhar vocês na hora de tirar o print de vocês. Então, assim, gente, a gente gastou 682 gramas nas duas peças, tá? E eu fiz questão de pesar cone a cone pra ver quanto que eu gastei pra fazer essas duas peças. Então, assim, do cru, eu gastei 131 gramas nas duas peças. Do preto metálico, como eu falei, era sobra. Então, eu gastei 138 gramas. O verde mesclado, que é o multicolor, verde mesclado, BZ48, que eu utilizo bastante, 26 gramas. O ultravioleta, eu gastei 387 gramas de barbante, tá? Lá, lá, por quanto dá pra vender o jogo de banheiro flor de maracujá? Gente, o jogo de banheiro flor de maracujá, ele é um jogo de banheiro muito bom, econômico a certo ponto. Porém, ele é um pouco gastador, um pouco, gente, pra fazer essa belezura que é esse bico de acabamento, tá? Então, assim, o jogo de banheiro, as quatro peças, que é o tapete da pia, a tampa do vaso, chão, frente e vaso e o porta-papel, eu vendo a 160, tá? E o tapete da pia e a tampa do vaso, eu tô vendendo a 90 reais as duas peças, tá bom? Então, vejam quanto de material que vocês vão estar gastando, quanto que vocês pagam nos materiais de vocês. E lembrando, gente, tem muita gente reclamando comigo, falando que tá pagando muito caro na região de vocês os barbantes. Então, compensa mais vocês comprar aqui com a gente na Rosearte e a gente encaminhar pra vocês os barbantes por transportadora, porque o preço que tá na Rosearte é imbatível dos barbantes Eco Brasil, tá? Então, na descrição, você encontra o contato da Rosearte Aviamentos, tá? Pra vocês adquirirem. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tirado o print de vocês. Eu já vou aproveitar, já vou tirar o meu print também. Ó, vou arrumar mais um pouquinho a imagem pra vocês conseguirem tirar o print melhor, né? De uma forma melhor. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Então, eu espero que vocês deixem um like, comenta bastante nesse vídeo, compartilha, e que Papai do Céu te dê o dobro que você deseja pra mim e pra minha família. Que Deus vença uma infinita bondade e glória sempre se fazer presente na sua vida, na sua família, na sua casa, te protegendo, te abençoando e te guardando. em nome do Seu Filho Jesus Cristo é o que eu desejo do fundo do meu coração. Super like no vídeo. Te espero amanhã pra mais um vídeo aqui do nosso canal Crochê da Lala. E aí E aí